O gênio do design Stefan Zeitmeister, mundialmente conhecido como o verdadeiro contador de histórias, assinou a identidade visual da Casa da Música, uma narrativa cheia de simbolismo que incorpora o edifício e os diferentes tipos de música que se ouvem no espaço num sistema camaleónico único. Um trabalho proposto pela designer Márcia Novaes, a convite do Clube de Criatividade de Portugal. Em 2007, Stefan Zeitmeister apresentou a nova identidade da Casa da Música no Porto. Usando a arquitetura do edifício, que só possia bastante gráfico, para criar um logotipo modular a partir das diferentes frentes do edifício, tinha uma correspondente aplicação em que se poderia criar infinitas multiplicações do logo através da colchão cromática com a imagem escolhida. Nesta altura foi uma altura profundamente inspiradora, em que estava gostando da fraupe e que efetivamente se sentia esta identidade das ruas, principalmente junto à agenda do Boa Vista, onde é a Casa da Música. E, de certa forma, pode-se constatar que isto foi uma nova abordagem em relação a esta identidade, em que não é apenas um logotipo, mas que este se relaciona com os elementos que compõem a própria identidade. . .